Agora a gente tem o segundo ponto, o segundo programa, a gente falou de biologia, aí você pode pensar, tá, então, tô ferrado, né, talvez, vou ter isso pra sempre, vou sentir isso pra sempre, vou ficar brigando, pensando se é espécie, se sou eu, não, não é, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa programação biológica para sentir ciúme, a gente, ela é, na verdade, uma predisposição, ela não é uma determinação, então não é um determinismo biológico, é uma questão probabilística, então, vou usar o exemplo do medo de novo. Nosso cérebro foi construído numa época que era muito diferente, né, milhares, dezenas de milhares de anos atrás, na verdade, um processo de milhões de anos, só que de milhares de anos pra cá, de 10 mil mais, não mudou muita coisa. Então, por exemplo, usar o medo, que é simples. É muito mais fácil uma pessoa ter medo de cobra, de aranha, de algum urso, algum bicho assim, do que de carro. E, assim, a gente morre muito mais de carro do que de picada de cobra, de aranha, pensando em zona urbana, né, mundo tá urbanizado pra caramba. Então, quer dizer, o era adaptativo naquela época, a gente continua programado pra funcionar assim, mas agora não é tão útil, muitas vezes, né, lógico que você precisa ter cuidado com cobra, aranha e tal, mas faria mais sentido racional, lógico, você ter mais cuidado, talvez ter um pouco mais de, né, não medo, mas um cuidado com o carro, e às vezes a gente não tem, enfim, dá problema. Então, é uma predisposição biológica, que é um programa, só que, ao mesmo tempo, a gente tem outra predisposição, que é o que faz a gente ser tão diferente, a gente conseguir fazer tanta coisa, sabe, que é a aprendizagem. Então, basicamente é isso, a gente é biologicamente programado para aprender. Então, o que vocês estão fazendo aqui é isso, vocês estão aprendendo uma coisa, que sim, vai mudar o processo de pensamento de vocês, que, né, vocês não sabiam, isso tá mudando esse mecanismo. Uma coisa que vocês, talvez, responderiam automaticamente, você pode parar um pouco agora, que você aprendeu, e pensar, calma aí, será que vale a pena, né, agir em pró da espécie? O gene é cego, ele quer passar pra frente, é o gene egoísta, lá da biologia, então ele vai te usando ali pra ele passar pra frente, e você vai se ferrando no meio do caminho. Então, a gente tem que parar pra pensar um pouco nisso. E é interessante que a gente tem essa predisposição pra aprendizagem, que a gente contrapõe a gente mesmo, e isso é bom, por quê? Porque você tem a sensação, tem o ciúme, você consegue pensar sobre o ciúme, então você meio que sai um outro eu de você, pra olhar pra esse aqui e falar, calma aí, como assim, calma aí, né, então você faz uma reprogramação, um rearranjo. Então, a aprendizagem, ela é o que a gente tem de melhor, e é o que a gente tá usando, é a ferramenta que a gente vai usar pra se livrar do ciúme, pra diminuir ele bastante, pelo menos. E, por exemplo, qualquer processo, né, é um processo de aprendizagem, porque a gente tá aprendendo o tempo todo, e é que tá, a gente tá aprendendo coisa boa e coisa ruim. E aí entra o segundo programa, né, os dois últimos programas, o primeiro foi a biologia, os dois últimos são dentro da aprendizagem. E aí, num contexto maior, o segundo programa é a cultura, a sociedade de uma forma geral. A gente nasce mestre na sociedade, e a gente tá aprendendo, tá, né, captando coisas, tá sendo programado desde cedo. Então, esse é o segundo programa. E a gente não aprende muito a lidar com o ciúme de forma positiva. Por quê? Tem várias coisas, nossa, muita coisa, mas, por exemplo, ideias que são passadas pra frente, que são os memes. O cara que fala do gene egoísta, que é o Richard Dawkins, ele criou essa ideia de meme, ele criou o termo. E o meme que a gente usa na internet é um tipo de meme, que é uma ideia que se replica pela cultura, pelas pessoas, como o gene. O gene, ele vai se replicando, vai passando pelas pessoas. Então, as pessoas vão carregando o gene. A mesma coisa é o meme. Então, por exemplo, um meme de ciúme. Quem ama tem ciúme. Isso, assim, é uma coisa que se ouve muito, né? Quem ama tem ciúme. E aí a questão, se a gente não pensar sobre isso, a gente pode seguir isso e usar isso de forma ruim, sem perceber. Quem ama tem ciúme? A questão, não necessariamente. Pode ser, pode não ser. Então, por exemplo, o ciúme, eu já até comentei aqui, em postagem, que o ciúme é uma mistura de amor e medo. Então, é amor porque você tem um vínculo com uma pessoa, você tem medo de perder. Então, e amor aqui, eu tô falando tudo no sentido de emoção, tá, gente? Não é amor, sei lá, amor tem mil definições. Eu tô falando de emoção é uma coisa que você sente no corpo. Você quer estar próximo da pessoa, você quer, enfim, sei lá, reproduzir, viver a vida com ela, tudo isso. É uma coisa mais visceral que eu tô falando. Você tem amor, só que tem gente que ama e não tem ciúme. Ou tem gente que ama e tem pouco ciúme. Ah, e tem gente que tem muito ciúme. Então, você dizer, ah, quem ama sente ciúme, mais ou menos verdade. Só que você não pode parar nisso e achar que ok. Que é você achar que isso justifica e fala, não, é sinal de amor e acabou. E por que tem gente que usa isso também pra fazer, pra piorar a situação, sabe? Piorar a relação. E tem um grande paradoxo do ciúme que é, ele é uma emoção para preservar a relação, mas ele muitas vezes acaba destruindo a própria relação, por causa da falta de controle. Então, pode amar à vontade, pode ter ciúme também desde que você... Pode que eu tô falando sim, né? Vocês têm o que vocês quiserem, não tô autorizar nem desautorizar nada. Eu tô falando que dá pra ter ciúme e tudo bem, só que com um grau menor, né? E depende muito do que você faz com ciúme. Por exemplo, alguém fala assim, não, mas quem ama tem ciúme mesmo. Eu vi ela, ele, sei lá, fazendo uma coisa esquisita lá, tava parecendo que ia me trair. Taquei fogo na casa. Aí não rola, né? Aí isso não vai ajudar muito. Então, a gente tem que trabalhar com essas ideias. Tem várias ideias relacionadas com ciúme. Pensar em mais alguma. Quem ama tem ciúme. Ou, né, tem um verso, que é achar que por que não tem ciúme e não ama. Não necessariamente. Não necessariamente. As coisas não são, não tem uma correlação perfeita. Muitas vezes elas andam juntas mesmo. Mas, às vezes, não. Tem gente que não tem ciúme e ama mesmo assim. Tem gente que tem ciúme e não ama tanto também. Ela quer mais um controle. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter ciúme por quê? Não necessariamente por quê? Ah, estou perdendo ela. Pode ser por quê? Ah, estou perdendo a honra. Olha que louco. Isso tinha muito antigamente, principalmente com o homem. Acho que era até lei. Era até lei até não muito tempo. Umas décadas atrás. Que o homem e a mulher traíam ele. Alguma coisa assim. E podia matar a mulher. Era lei. Então, se o cara podia fazer, todo mundo concordava. Então, ver como que a cultura mudou de tal forma o pensamento de todo mundo. Que era uma coisa natural. Você matar alguém por causa disso. Hoje mudou um pouco. Então, isso vai mudando de cultura, de época para época, de cultura para cultura. Tem culturas que veem ciúme de forma muito diferente. Por exemplo, tem culturas que estimulam ciúme. Então, elas programam você mais para sentir ciúme. De você ter que ficar com a pessoa e ter que obrigar que ela fique com você de todo jeito. Tem casos de pessoa que tem problema de assim. A pessoa tem tanto ciúme e ela acha que ela tem que controlar a outra o tempo todo. Então, vai dar um problema. Porque, assim, às vezes a outra não quer ser controlada. Se os dois estão bem, ok. Mas, assim, se um está mal, é um problema. Daí, ele pensa, tá, eu tenho que controlar ela o tempo todo. Porque não posso ter a mínima chance dela, da pessoa, fazer algo que me trair ou se interessar por outra pessoa. Me abandonar, qualquer coisa. Tem, então, o caso de um cara, tem muito caso real, muito doido de ciúme. O cara, ele ficava muito mal da mulher dele sair na rua. Porque ele ficava muito mal de outros homens olharem para a mulher dele. Então, não necessariamente tem a ver com, só com a pessoa, sabe? Às vezes é o medo de outras pessoas ameaçarem a relação. Então, você fica de olho no mundo inteiro, achando que está ameaçando uma relação. Então, outras culturas já lidam por cima de forma diferente. Tem um caso engraçado, de uma... não lembra a tribo agora. Enfim, eles eram poligâmicos, né? E daí era a mulher, ela levou o marido dela no tribunal da vila ali. Por quê? Porque ele não arrumou outra mulher. Olha que loucura. Ela falou, pra gente, né? É, a Carolina falou, alguns filmes românticos e alguns livros estimulam esse pensamento. Total, total. Foi bom você ter falado, porque eu não estava pensando nisso. Eu estava pensando em outras culturas, mas eu vou falar disso mesmo. Muito bom. Então, outras culturas, por exemplo, ela falou assim, eu quero que ele arrume outra mulher. Aí o tribunal deu seis meses para ele arrumar outra mulher. Você pode pensar, como assim? Ela não tem ciúme? É, mais ou menos, porque o ciúme naquela cultura, ele tinha a ver muito com status. Então, ela era a primeira esposa e ela queria outra esposa, por quê? Ajudar em tarefa doméstica, ajudar em um monte de coisa. A gente está falando de uma tribo assim, que não tem tanto recurso. Então, essas coisas mais básicas ajudaria. E tem uma questão assim, se ela é a primeira e a outra é a segunda, ok, tudo bem, vai lá, arruma outra. Por quê? A primeira esposa nessa cultura, ela tinha um status mais elevado do que a segunda. Então, por exemplo, a primeira vai ter menos ciúme da segunda. A segunda pode ter mais ciúme da primeira, porque eles veem, de modo geral, que a primeira tem mais status. Olha que louco. Então, o status numa cultura pode influenciar o ciúme. E tem muito caso interessante, mas vou falar do caso da Carolina, porque, sim, ele é mais importante até do que falar de outras culturas. Eu falo porque é importante para a gente comparar que a nossa cultura, às vezes, a gente fica numa bolha e acha que, não, é assim que é a verdade, não é. Outras culturas têm ideias muito diferentes. E é muito legal você ver, se expor a essas ideias diferentes. E aqui já é a introdução da parte prática para vocês, que é se exporem a ideias diferentes sobre o ciúme. Vale para tudo, mas como a gente está falando do ciúme, se exporem ideias diferentes. Daí a Carolina falou, livros e filmes, com certeza, com certeza. Assim, a nossa cultura, a vida inteira, a gente é uma cultura muito influenciada pelos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente está desde cedo vendo filme romântico. E lembra, aprendizagem. Desde bebê a gente está aprendendo. A gente é biologicamente programado para aprender. E a gente está se expondo a isso aprendendo o tempo todo, por observação. Então, por exemplo, se a gente passa a vida inteira achando que o amor tem todo o drama, e aí tem ciúme, e aí no final dá certo, porque aí a mulher vai embora, ou o cara vai embora, sei lá, tanto faz. E aí o outro vai correndo atrás, passa no trânsito, aí pega um cavalo, aí pula o carro, dá pirueta, chega no aeroporto, fala para todo mundo, ajoelha, dá flor. Se a gente achar que isso é amor, isso está atrapalhando um pouco a gente, sabe? Porque a gente está criando uma ideia de amor. Eu comentei em um vídeo aqui já, de onde que vem essa ideia de amor. E vem muito disso. Se a gente não parar para pensar, a gente vai reproduzir, repetir padrões sem perceber. Então, esse é um ponto muito importante. Se a gente não parar para pensar, a gente vai repetir padrões e a gente faz. A gente vai repetir padrões sem perceber. Por quê? Porque, vocês veem que eu falo, tento explicar ao máximo, porque eu acho que isso vai ajudar vocês. Eu não estou querendo sair muito do assunto, mas, enfim, a aprendizagem é adaptativa, é útil para a gente, se a gente aprender de forma fácil. Então, por exemplo, se eu sou bebezinho, qualquer coisa, se eu aprendo a repetir rápido, eu aprendo a imitar, é bom. Porque se eu demorar muito para aprender, por exemplo, se eu tiver que aprender física quântica para eu fazer qualquer coisa, eu estou ferrado, porque olha o tempo que vai demorar. Então, por ser um processo útil, rápido, a imitação é uma forma de aprendizagem muito comum. Então, a gente repete padrões o tempo todo, sem perceber. Tipo, por que a gente bebe, sei lá, água num copo? Por que a gente veste roupa assim? Por que a gente está num celular? Por que a gente lê livros de tal forma? Por que a gente vê tal filme? Por que a gente faz tal coisa? Então, a gente está cheio de padrões que a gente está repetindo o tempo todo, sem nunca perceber por que a gente está fazendo aquilo. A gente simplesmente age, repete. Por exemplo, a nossa estrutura de relações, por que ela é assim? Vocês já pensaram? Por que lá no monte de lugar, eles são poligâmicos, aqui é monogâmico? E assim, tanto faz ser poligâmico, monogâmico, seja do jeito que você quiser. Mas eu estou falando que o importante é você se ligar de esse padrão social, ele é bom para mim? Às vezes não é. Vou contar um caso para vocês. Foi um caso de psicoterapia que tinha um casal, aí a mulher tinha um problema, que às vezes ela queria fazer algumas coisas sozinha, ela não queria estar o tempo todo com o cara. E o cara, ele achava assim, olha a ideia dele, e é uma ideia muito comum na nossa sociedade. Não, o casal tem que fazer tudo junto. Como assim? A família do cara também achava isso. Então ficou todo mundo no pé dela, falando assim, não, vocês têm que fazer tudo junto, você não vai sair sozinho. E aqui, gente, só um parêntese, sabe? Eu não estou propondo que vocês não sintam nenhum ciúme, e que vocês ignorem tudo, e que uma situação real de ameaça à relação, traição, qualquer coisa assim, eu não estou propondo que vocês ignorem. Se é um fato real, que pode te atrapalhar mesmo, olhem para isso, sabe? Realmente. Mas eu estou falando de casos que não precisa ter ciúme. Se é um caso real, o ciúme pode ser útil, né? Você descobre que alguém está te enganando. Vocês estabeleceram a relação de um jeito, e a pessoa está te enganando? Vale a olhar, ué. Resolve o que você tem que resolver. Então o ciúme pode ser útil nisso. Valeu, Rafa. Então, quer dizer, a questão é, às vezes a mulher não está fazendo nada. Vamos supor que ela não está fazendo nada, né? Ela não está fazendo nada. A gente tem provas concretas, ela não está fazendo nada. E o cara está doido assim, cara, não posso deixar a mulher fazer alguma coisa sem mim. E eu falei isso, não posso deixar de propósito. Porque às vezes a pessoa tem isso na cabeça, que é, não posso deixar. E a gente está numa cultura cada vez mais difícil de você controlar, a pessoa, porque as pessoas têm a liberdade delas. Em algumas culturas, não tem. Em algumas culturas, sei lá, tem casamento, a pessoa compra a outra, tem essas coisas aí. Agora aqui, não. Então as pessoas têm a liberdade. Então você achar que tem muito controle pode te atrapalhar. Esses são os problemas do ciúme. Você pode querer controlar demais isso se virar contra você. Ser pior do que se você deixasse a coisa rolar mais tranquila. Aí tinha esse casal e ela queria fazer as coisas que não eram nada errado diante do acordo da relação deles. Só que ela não queria estar o tempo todo com ele. Isso, gente, vai de personalidade. Às vezes a pessoa quer... Sei lá, ela gosta de ter um espaço para ficar sozinha. Às vezes ela gosta de falar com outras pessoas também. Tem gente que quer mais estar junto. Tudo bem. A questão é como que vocês organizam isso. Como que vocês combinam. Porque se uma pessoa não gosta tanto e a outra quiser controlar demais, pode ser um problema. E era esse o caso. E aí ficou a questão. A grande questão desse caso. Obedecer à sociedade, à cultura, dizendo que eu devo grudar no cara e ficar com ele sempre. Não posso fazer nada sem ele. Ou ter a minha liberdade individual. E aí vai ficar interessante para vocês. E ir contra a sociedade. E o que vocês acham que tem que fazer? Esse é o grande ponto. Nesse segundo programa que a gente está falando. Porque a gente está falando da cultura. E, gente, realmente a cultura vai forçar. Vocês devem passar por alguma situação disso aí. É, tem gente que gosta de ter um momento sozinha. E está tudo bem, às vezes. A Carolina falou. É, entra a repetição familiar. Pois é. A criança aprendeu que desde que... Desde criança tem que fazer... Casal tem que fazer tudo junto. A Carolina já deu spoiler do terceiro ponto. Que é a história de vida individual. É o terceiro programa. Então, o segundo programa, a gente falou de cultura e sociedade. Assim, a sociedade vai cobrar de vocês. Um exemplo fora do ciúme, para vocês terem noção. Pessoas introvertidas. Pessoas introvertidas. Eu sou introvertido. Então, assim, por muito tempo, até a vida adulta já, depois da adolescência, eu senti pressão para ser extrovertido. Porque parecia que tinha que ser extrovertido para ser legal, não sei o que tem. E, assim, depois eu descobri, não, eu não sou extrovertido. Eu sou introvertido, sabe? Eu sou mais na minha, eu gosto de... Eu gosto de conversar com pessoas também, mas eu quero... Eu quero estar sozinho há algum tempo, sabe? Eu sou desse tipo de pessoa. Às vezes eu quero estar sozinho fazendo uma coisa totalmente chata, sabe? Sei lá, estudar. Então, a pessoa vai ter ciúme disso, sabe? Às vezes não tem um motivo. Então, assim, a sociedade vai pressionar vocês. E de alguma forma ou de outra. Por exemplo, vocês têm lá sua relação, você pode começar a não ser uma pessoa que... Ok, né? Depois você está aprendendo a lidar com ciúme, você deixa a pessoa... Vocês têm uma relação mais tranquila. Pode ser relação monogâmica, não é esse o caso. É relação assim. Ah, a pessoa pode sair sozinha, eu faço minhas coisas sozinha e a gente está bem. Só que vocês estão ótimos, mas as pessoas ao redor vão encher o saco de vocês. Eles vão falar assim, ah, por que o fulano está bem sozinho? Você vai falar, ah, porque... Sei lá, ele queria ficar sozinho, queria ficar em casa, queria fazer outra coisa. E eles vão começar a falar, mas você acha certo sair sozinho? Você não é casado? Você não tem namoro? Não sei o quê. E a questão é... Vocês verem o que vocês querem. Na real, sim. Eu quero enfrentar isso. Dependendo, vocês podem ter sua relação mais privada. E a sociedade não vai meter tanto a colher nisso. Mas vocês têm que pensar como vocês vão lidar com isso. Porque quando vocês vão contra a sociedade... E a sociedade, às vezes, é o contexto de vocês. Tem contexto. Dentro da sociedade existem subculturas. Dentro de uma cultura. Então, tem cultura que o pessoal toma de boa. Então, assim, não tem problema nenhum com o ciúme. Tem cultura que o pessoal vai falar, não, vocês têm que ficar agarrados para sempre. E isso que é amor. Se você não está agarrado, você não ama. Então, é uma proposta. Depois eu vou deixar no feed exercícios para vocês pensarem. Mas pensem nisso assim. O que eu quero fazer? O que da sociedade está na minha cabeça? E o que eu quero manter? Será que eu realmente preciso estar junto o tempo todo com a pessoa? Sabe? Será que ela... Sei lá. Você pode confiar na pessoa e está tudo bem, sabe? Vocês terem relação de boa. Então, é... Se vocês identificarem que a sociedade que implantou isso em vocês, a cultura, vocês podem evitar. E eu... Talvez eu não queira seguir esse programa. Talvez eu quero criar meu próprio programa. Talvez eu queira... Eu não queira repetir os padrões da minha relação. Na minha relação, os padrões sociais. Porque, convenhamos, gente. A gente fica repetindo padrões. As relações são extremamente problemáticas. No modo geral. Tem relações ótimas. Mas um dos maiores problemas que as pessoas buscam ajuda e tentam resolver e não sabem fazer é problema de relacionamento. Sabe? Salveu tanto de gente que estava falando de ciúme nas postagens. Aí a pessoa se interessou até demais. Porque é um problema muito comum. Então, é uma questão de pensar de outras formas. E aí, uma dica prática nesse sentido é se expor a ideias relacionadas ao ciúme, ideias diferentes. Por exemplo, a gente vai publicar a história das culturas diferentes. Aí vocês podem ver. Mas se vocês, por exemplo, encontrarem um filme, alguma coisa, um livro, texto, de uma outra cultura, ou da nossa cultura. Mas, assim, um casal, uma relação que é mais de boa com isso, isso é bom. Porque a gente vai aprender também com observação. Então, a gente está aprendendo o tempo todo, desde cedo, com observação. A gente está imerso na sociedade. A gente vai usar o mesmo princípio, que é a aprendizagem por observação, só que para criar nossos próprios programas. Nossos próprios valores, nossas próprias regras. A gente fica na relação ferrada, reproduzindo regra dos outros, que você tem que agarrar e não sei o que tem. E, às vezes, você não quer aquilo. Isso aqui tem uma relação diferente. Então, isso é você se livrar um pouco dessa amarra, dessa corrente da cultura que quer que você... É um meme, ela quer que você reproduza aquilo.